olá galera que curta aí o carlos selvagem o rei dos animais galera nós estamos aqui na abelha eu vou comer o dedo aqui ó tá indo o cara chega e diz assim não rapaz é carlos selvagem ele grava só vídeo atribulado aqui é comendo assim ó dentro da abelha aqui ó aqui nós como assim nós tiramos de dia meu dia em ponto aqui ó carlos selvagem o rei dos animais tamo junto gravar aí daí aí ó tá vendo atribulado alguém chega e diz assim ah dai tu tá aonde dai agora perto de uma abelha tô numa abelha aqui tirando aqui na tora na tora cheio de abelha na costa porque assim carlos selvagem veria assim os animais se o cara não mexer com ele ele não mexe com a gente nada nós não matou um aqui gente aqui nós não matou um botou um coisa aqui ó o mata e tacto pode olhar aí e nós não chegou a matar uma abelha gente uma abelha agora aqui ó e aí vamos embora né obrigado e aí